Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, o Espírito do Deus Altíssimo seja com todos, todos, literalmente todos, os que participam desta live, seja agora, seja daqui a pouco, seja logo mais, não importa, todos os que participarem desta live sejam abençoados, isto é, que a bênção, a bênção das bênçãos é quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos faz entender, compreender a sua palavra. Quando você recebe a palavra de Deus e entende, os seus olhos espirituais são abertos e aí você encontra coragem, força, você encontra poder para obedecer essa voz, essa palavra e então você vai colher os frutos da sua obediência a esta palavra, a este entendimento, a esta compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Graças a Deus, graças a Deus, o Deus, o Deus vivo, o Deus todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, seja com todos em o nome do seu santo filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos à meditação. Eu peço que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender a sua vontade. De nada adianta a gente ler as sagradas escrituras e escrituras e não entender. Não é verdade? Então a gente tem que entendê-la para que então venhamos colher os frutos das suas bênçãos, os frutos dos seus conselhos, da sua santa palavra. É como o próprio Deus disse, o meu justo viverá pela fé. O meu justo quer dizer terá vida pela fé. Mas como ter fé? A fé vem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas para ouvir a palavra de Deus é preciso ter ouvidos. É preciso ter ouvidos. Mas não ouvidos, esses ouvidos aqui nossos, não. Ouvidos espirituais, não ouvidos carnais, mas ouvidos espirituais. Por isso Jesus disse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz. Então, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está nos assistindo, vendo, o Senhor está aí com essa criatura que está nos assistindo, comigo aqui. Então ajude-nos a comunicar a tua vontade para cada um, em nome do Senhor Jesus. Bem, o tema hoje que eu quero tratar é de justiça e injustiça. Que muitas pessoas, provavelmente, muito provavelmente, muitas pessoas que participam desta transmissão estejam e estejam frias espiritualmente, estejam como aquela vela que já está acabando o pavio, que está só um pouquinho de fogo, só um pouquinho, está se apagando, está se apagando. Pouquinho, 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 a vela está se apagando. E o que acontece? Conforme o fogo vai diminuindo da vela, a escuridão, as trevas vão se apossando daquele ambiente. Assim também é com as pessoas. Quando a nossa fé vai se apagando, Então, as trevas vão assumindo, pouco a pouco, da mesma forma como a luz vai diminuindo, as trevas vão assumindo o seu poder de escuridão. Então, minha amiga e meu caro amigo, muitas pessoas com certeza devem estar vivenciando uma injustiça, especialmente, especialmente dentro de um lugar, de uma comunidade, que deveria prezar, guardar, guardar-se das injustiças. Então, as pessoas se convertem e ficam na igreja, poxa, creem no pastor, creem no obreiro, no bispo, e creem na palavra de Deus, estão ali lutando contra os seus problemas. E, de repente, de dentro da igreja surge um inimigo, uma pessoa que vem lhe fazer mal, que vem lhe causar tristeza ou falar alguma coisa que não deveria ser falada. E, por conta disso, você talvez esteja fria na fé, porque você deixou a fogueira, você saiu, você era uma brasa dentro da igreja, mas você saiu da igreja. Então, a sua brasa foi se apagando, porque você ficou sozinha, e ela está se apagando. Então, você participa desta live buscando respostas, buscando justiça. Puxa, não é possível isso. Como é possível, dentro da igreja do Senhor Jesus, a gente passar por injustiças? Porque, na minha casa, os meus parentes, meus entes queridos, fazem injustiças comigo. Mas, isso é natural, porque a gente sabe que não são convertidos. Mas, dentro da igreja, no lugar santo, sagrado, sofrer esse tipo de coisa? Perseguição, maledicência, difamação? Não, isso eu não aceito. Pois é, minha amiga e meu amigo. Eu quero falar, e eu espero que o Espírito Santo me ajude, falar com você que tem sido injustiçada, especialmente dentro da igreja. Ou já foi injustiçada e você saiu fora. Você está do lado de fora, como a brasa que está se apagando. Ainda resta um pouquinho de calor, de fé em você. Ainda resta, por isso você está aqui. Então, veja só, Deus não forma servos e servas para ele que sejam fracos, débeis, emotivos. Qualquer coisinha, abre a boca. Sabe como criança, né? A criança, e você sabe disso, a criança, se tem um adulto junto dela, e ela cai no chão, tropeça por alguma razão, ela abre um berreiro. É ou não é? Por que ela abre o berreiro? Porque há um adulto ali que está assistindo. Então, ela... Não aconteceu nada, mas ela faz daquela quedazinha, ela faz uma algazarra. Por quê? Porque ela quer chamar a atenção do adulto. Se não tiver ninguém, ela caiu. Na mesma hora, ela sacode a poeira, se levanta, sacode a poeira e vai embora. Não chora, não faz nada. Mas, se tiver alguém, ela quer reclamar, ela quer lamentar. Ela quer chorar, ela quer... Enfim, vocês já sabem. Então, assim também tem sido você, minha amiga e meu amigo, que foi ferida, ferido na igreja. Donde você esperava, nunca esperava, o que aconteceu, aconteceu com você. Uma injustiça. Eu quero falar para vocês, por experiência própria, eu posso falar isso... Eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando sobre injustiça. Porque eu fui injustiçado. Eu tenho sido injustiçado. E eu vou continuar sendo injustiçado. Porque eu vivo num mundo de injustiça. Eu vivo num mundo de mentira. Esse mundo é um mundo de mentira. É um mundo de calúnia. É um mundo de difamação. É um mundo de glamour falso. É um mundo cão, satânico, diabólico. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Nós vivenciamos. Seja você selada, batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo ou não, você vai sofrer injustiça. Ah, vai. Por toda a sua vida. Até a morte. Ou melhor, até o dia que você vai ser promovido. Você vai ser injustiçado. Por quê? Porque nós vivemos na verdade. E quando você, que vive na verdade, vive num mundo onde prevalece a mentira, como é que você vai se defender? Não tem como. É muita mentira. Você se defende de uma mentira aqui, surge outra do lado de cá. Se defende do lado de cá, e tem outra na sua frente. E tem outra atrás. Enfim, o inferno ferve de mentiras. Mas você é honesta, honesta. Você é sincera, você é verdadeiro. Mas você está cercado. Nós estamos cercados. Do mundo, do ambiente mentiroso. A partir da sua própria casa, você sabe disso. Na família, os entes queridos. Jesus enfrentou esse problema. Esse mesmo problema. Jesus, se você ler os evangelhos com carinho, com cuidado, você vai descobrir, você vai descobrir que Jesus foi tentado muitas vezes. Ele foi severamente afrontado pelos religiosos. Jesus, que era a igreja. Hoje é a igreja. Mas na época de Jesus, eram os religiosos, os judeus, os fariseus, os hipócritas. Por isso ele disse, acautelaivos do fermento dos fariseus. Fermento. Porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Jesus ficou irado. Aborrecido. Nervoso, digamos assim. Quando chegou no templo, encontrou os mercadores. Que faziam da casa do seu pai um comércio. Um comércio, uma feira livre. Então ele pegou, fez um chicote de corda e expulsou os vendedores lá de dentro. Então, essa é a situação. Jesus enfrentou as injustiças. Calúnios. Ele havia acabado de curar um cego. Um cego de nascença. Sabe lá o que é isso? Um cego de nascença. Ele curou. Ninguém, ou melhor, poucos reconheceram isso. Mas os judeus, os religiosos, quiseram interromgá-lo, quiseram acusá-lo. Por quê? Ele curou, ele curava no dia de sábado. Sábado, o judeu, hoje em dia, o judeu nem apertar o botão do elevador para subir ou descer. Ele pode fazê-lo. Eles são tão rigorosos que são incapazes de acender a luz. Tamanha é, digamos, a observação da lei inflexível, a lei religiosa, a lei dos homens, não a lei de Deus. Jesus enfrentou esse problema. E nós enfrentamos também. Quem segue Jesus, quem anda nas pegadas de Jesus, tem que estar preparado para sofrer. Não vai sofrer tanto quanto ele sofreu, mas vai sofrer injustiças. Então, eu não espero, mesmo espalhando a mensagem de vida, mesmo pregando o evangelho, mesmo dando o que Deus me tem dado, procurando dar o que Deus me tem dado para todas as pessoas, eu não espero flores, eu não espero um caminho limpinho, pavimentado, não. Eu espero mesmo revés, porque eu ainda estou nesta casa de barro, que é o meu corpo. Ainda estou aqui. E essa foi a razão porque Paulo falava, Paulo falou, para mim, o morrer, quer dizer, para o mundo é morrer, mas para Deus é dormir, adormecer. Para mim, o adormecer ou morrer é lucro. Para mim também, é lucro. É lucro. Por quê? O que eu espero dessa vida? Qual é a minha esperança neste mundo? Eu não tenho nenhuma expectativa deste mundo, porque ele não tem nada para me dar. Nada. Zero. O mundo não tem nada para me dar. Então, eu já sou inimigo do mundo, como o mundo é inimigo também da minha pessoa. Porque eu sei que você, abraçando a verdade, você vai ter que enfrentar mentira todo santo dia. E o mundo gosta de mentira. O mundo vive de mentira. O mundo vive de injustiça. É o que mais existe neste mundo, é injustiça. E sempre, sempre, essas injustiças vão, de uma forma ou de outra, respingar naqueles que vivem na justiça. Não tenha dúvida. Principalmente nos que vivem na justiça, nos que vivem na verdade. Então, amiga e amigo, não fique choramingando, achando que fulano, beltrano, foi injusto com você. Porque você também tem sido injusto com outras pessoas. É ou não é? Fala a verdade. Eu não posso ficar reclamando, lamentando o que o fulano fez comigo. Eu também, sem querer, sem desejar, acabo fazendo, cometendo injustiça. Porque eu sou homem. Eu sou carne. Eu sou barro. E barro mesmo. Aquele barro, barrento. Bem mole. Eu sou assim. Então, se eu sou injusto, vivo num mundo injusto, e sou injustiçado, como que eu vou sobreviver? Ah, eu preciso do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. E mesmo assim, a gente sofre injustiças, calúnias, etc. E vocês sabem disso. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo e querendo resolver esse problema, mostrando para nós que isso é inevitável, ele diz assim. E se a nossa injustiça, quer dizer, a injustiça que eu cometo, sem querer, eu cometo injustiça. Não tenha dúvida. Quando a gente tem autoridade, a gente tem que tomar decisões. E, às vezes, nossas decisões são injustas. Mas, por quê? Porque somos homens. Dá licença aqui, pessoal. Um instantinho só. Nós somos injustos. Não tenha dúvida. Eu reconheço isso. Que eu cometo injustiça. Não consciente. Eu não cometo injustiça consciente. Eu odeio a injustiça, porque eu sofri tanto injustiça. Você pode imaginar o ódio que a gente carrega contra a injustiça. Porém, a gente também comete injustiça. Mas a gente comete injustiça. Não tenha dúvida. Você também. Todos nós. Mas o Espírito Santo, dirigindo o apóstolo, diz. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? Que quer dizer o seguinte. Se a minha injustiça para com você foi uma razão, foi Deus que conduziu essa injustiça. Para que você pudesse ser forjada, forjada na fé. Para que você pudesse ser provada na fé. Para que você pudesse ser forte na fé. Para que você pudesse ser forte. Porque os meus inimigos, os meus adversários, digamos. Os meus adversários, durante todos esses anos de Igreja Universal do Reino de Deus, desde o princípio, são quase 50 anos, meio século de perseguições, injustiças, calúnias. E toda sorte de males que nós sofremos só porque queríamos pregar o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a luz da salvação. E quem é o responsável por toda essa perseguição cruel? É o diabo. O diabo usa pessoas. O diabo usa pessoas para fazer isso aí. Cometer injustiça. Então, o apóstolo aqui diz, ensina. Se a nossa injustiça, por exemplo, digamos que o diabo me inspirasse, tivesse me inspirado para cometer uma injustiça. Então, eu cometi essa injustiça. Só que Deus aproveitou aquela injustiça para fazer a pessoa que foi injustiçada mais forte. Mais forte. Por exemplo, eu fui injustiçado, eu fui perseguido, eu merecia. O que eu fiz de mal? O que eu fiz de errado? Diga. Eu não fiz nada de errado, mas eu fui injustiçado. E Deus não permitiu essa injustiça? Claro que permitiu. Por quê? Porque Deus aproveita as injustiças que nós sofremos como combustível para a nossa fé. Porque quando a minha filha nasceu, e agora veja bem, quando a Viviane nasceu com o lábio liporinho dupla, ela, quando eu a vi, eu falei, não, não é possível. Subiu dentro de mim uma revolta. Uma tremenda revolta. E eu disse, não aceito isso. Então, para mim, eu estava sendo provado. Eu estava passando pelo crivo do forno. Eu estava sendo forjado na minha fé. Deus sabia o que estava fazendo. Deus permitiu aquela injustiça. Deus permitiu aquela dor. Deus permitiu aquela afronta da minha fé. Mas, graças a Deus, porque naquele momento em que eu me senti um lixo dos lixos, revoltado, aí é que eu dei um grito de independência. Porque nós queríamos fazer a obra de Deus. Queríamos pregar o evangelho. Mas tinha um monte de barreiras. Um monte de barreiras. Problemas e problemas e problemas. Tentando nos impedir de largar tudo e partir para o tudo ou nada. Ou vai ou racha. Ou é ou não é. Ou Deus existe ou não existe. Se ele existe e é comigo, eu vou arrebentar. Se ele existe ou se ele não existe, eu vou me arrebentar. Das duas, uma. Mas uma coisa eu vou saber. Se ele existe, eu vou arrebentar. Então, essa decisão, sabe? Aquele último momento, aquele último segundo que o sujeito faz o gol, que o goleiro falha e a bola entra. Pois bem, aquele dia, aquele momento, aquele instante da revolta foi o estupim para me dar o brado de independência e largar tudo. É tudo ou nada. Porque eu senti na carne, na pele, eu senti na alma, eu senti no espírito, eu senti em todo o meu corpo, em toda a minha essência, na minha fé, eu senti a dor das pessoas deste mundo que estão sofrendo e não tem ninguém por elas. Eu senti essa dor. E eu disse, agora que eu vou largar tudo. Agora que eu vou partir para o tudo ou nada. Agora eu não quero nem saber se a Esther concorda ou não. eu vou fundo nesse propósito. E com o nascimento da Viviane, nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Você entende, minha amiga, meu amigo? Então, Deus quer fazer, você que foi injustiçada, injustiçada, dentro da igreja, graças a Deus, e eu estava dentro da igreja, eu estava dentro de uma denominação. E sempre ouvia um não da parte dos pastores, dos bispos. Dizia, ah, esse menino não tem. É volúvel, é volúvel. Ele não tem chamado. Eu, eu, você não tem ideia do que nós passamos. Mas, graças a Deus, por a Viviane ter nascido com aquele problema. Graças a Deus. Porque dali nasceu uma nova criatura. Quer dizer, aqui, esta palavra vem justamente ao encontro do que nós estamos falando. Se a nossa injustiça, a justiça dos homens, for causa da justiça de Deus na minha vida. Então, você, minha amiga, meu amigo, fique firme. Fique firme. E como disse outro dia, Deus não usa filhinho de papai. Eu não acredito nisso. Filhinho de papai que é criado no algodão, que é criado em cima de uma cama fofinha. Deus não usa. Deus usa aqueles que tiveram experiência no charco, que tiveram, que estiveram vivendo no inferno desse mundo. Por isso, nós priorizamos levar o evangelho às pessoas pobres, às pessoas excluídas da sociedade, às pessoas que ninguém quer. Essas pessoas é que Deus quer. Por isso está escrito, Paulo escreveu, o Espírito Santo lhe deu, que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas imprestáveis, os desprezados, os desprezíveis, os que não são nada, para envergonhar aqueles que dizem, que pensam que são alguma coisa. Então, a humilhação, a injustiça que nós passamos é para a glória de Deus. Não é isso que você crê? Em outras palavras, você não crê, você não costuma dizer, ah, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Pode mesmo? A injustiça fortalece você? Se não fortalece, você foge, então você é desertora, desertor. Mas se a injustiça que causaram com você causa dentro de você uma revolta e você vai para cima dela com toda a sua força, com toda a sua fé, aí você vai ver que a injustiça foi uma bênção na sua vida. Foi uma bênção e é uma bênção. pois todas as injustiças que eu sofri foram bênçãos na minha vida. Graças a Deus por elas. Porque não fossem as injustiças, eu seria um filhinho de papai. Não, Deus não usa filhinho de papai. Deus usa os que são forjados na fornalha da fé. Na fornalha da fé. A fé não é beijinho, beijinho. Não, minha amiga. A fé não tem nada a ver com sentimento, com aquela ternura, aquela educação, aquele polimento, nada disso. A fé tem a ver com brutalidade, franqueza, coragem para falar o que tem que ser falado. Você assume a verdade independentemente do que os outros vão falar ou deixar de falar. Você assume o caráter de Deus num mundo desgraçado de mentira. então você tem que ter coragem para isso. Você tem que passar pelo crivo da fornalha para ser forjado como foi forjado o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi forjado na humilhação, na dor. Foi o homem de dores, de sofrimento, de humilhação. Foi pregado na cruz nu, completamente nu. então essa figura que eles fazem de Jesus pregado na cruz com um pano, cobrindo o seu órgão genital, isso é mentira. Ele foi pregado nu. É claro que ninguém vai colocar assim, transparente porque fica vergonhoso, mas fica invendável, digamos assim. Mas essa foi a realidade. Isso você tem que saber. Ele foi humilhado ao extremo, ao extremo e venceu. Então é esse o nosso líder, o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. Esse é o nosso Todo-Poderoso, o nosso onisciente, onipresente, onipotente. E ele é grande, minha amiga, meu amigo, ele é grande para os que pensam como ele, para os que pensam grande, para os que enfrentam o inferno, mas não desiste daquilo que Deus tem colocado no seu coração, que é essa fé poderosa, ou melhor, no seu coração, não na sua mente, a fé na sua mente, no seu intelecto. Eu creio, eu creio nisso. Eu creio, independentemente do que as pessoas dizem ou pensam a meu respeito. Dizem que eu sou maluco, que eu sou megalomaníaco, e eu sou megalomaníaco mesmo, porque o meu Deus é grande. E quem quer, quem quer, tem que saber que vai sofrer injustiça, por calúnias, e difamação, e etc, e etc. Você vê quantas pessoas, porque alguém posta, alguém publica na internet, uma coisa que degrine a sua imagem, essas pessoas acabam se matando, porque denegriram a minha imagem. Ah, minha amiga, meu amigo, Deus não pode usar gente assim. Gente que qualquer espirrinho vai para o quarto, deita na cama e fica ali esperando passar a gripezinha ou o resfriado. Não, minha amiga, ou é ou não é, ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Se você é de Deus, você persegue aquilo que você crê. Persegue uma vida com Deus, persegue o selo do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus não é Espírito de fraqueza. o Espírito de Deus que você quer receber é o Espírito de fortaleza, de poder, de moderação. É o Espírito de equilíbrio, mas é o Espírito do Altíssimo da vitória. Aleluia. Então, nessa vigília de pijama que nós vamos ter no dia dois, de madrugada, três da manhã, por favor, não venha com sentimento, não venha com iê, 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 não. Se você crê, se você quer o Espírito de Deus, persiga-o. Não interessa o que o fulano falou, o Beltrano falou e etc. Ah, a doutrina da minha igreja, não interessa nada, interessa o que você crê no que está escrito, no que Deus falou, no que Deus determinou. Você crê? Então, vamos em busca disso. E não fique olhando ou dando ouvidos às vozes do inferno, porque o inferno usa o mundo, usa as pessoas, usa, usou o Pedro, usou o Pedro para chegar e dizer para Jesus, não, senhor, não vá para lá, não, não deixe acontecer isso. E Jesus disse para Pedro, olha, Pedro, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. É isso aí, minha amiga, meu amigo, seja forte, você é forte, você é mulher, você é forte. A Bíblia diz que a mulher sabe a que edifica a casa, a mulher com sabedoria edifica a sua casa, mas a tola, a estúpida, com as próprias mãos, a derruba. Então, a família está pautada em cima da mulher, ela que constrói a casa, edifica a casa. Ela é fraca? Fraca coisa nenhuma. Fraca. Fraca coisa nenhuma. Ai de mim, se não fosse a Esther para cuidar da Viviane, da Cristiane, dos problemas caseiros, ai de mim, se não tivesse uma companheira de verdade, verdadeira, uma mulher. Eu não diria uma mulher macho, não. É uma mulher fêmea mesmo, forte. Do contrário, não haveria igreja universal, não haveria. E Deus colocou a pessoa certa para nós. Minha amiga e meu amigo, pensem nisso. Você está sendo humilhado? Não fica chorando, não. Você está querendo o quê? Lenço? Você está querendo consolo, conforto? Não. Se o Espírito Santo não confortar você, nenhum conforto vai resolver o seu problema. É ou não é? Quem poderia me confortar naquele momento, naqueles momentos dolorosos? Ninguém. Muito pelo contrário, o Espírito Santo me empurrou. Vai, vai fundo, vai fundo que eu sou contigo. Eu aceitei o desafio. Ou é tudo ou nada, ou é ou não é? Deus abençoe a todos. Vou falar mais, não, porque amanhã falaremos mais. Dia 2, às 3 da manhã, segunda-feira, primeira segunda-feira desse mês de setembro, às 3 horas da manhã, estaremos na vigília de pijama, de pijama, porque as pessoas não precisam sair de casa. de madrugada mesmo, onde quer que elas estiverem, elas podem participar. E vai ser transmitida da mesma forma como da vez passada. Todas as mídias da Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, em algumas igrejas, eu não digo todas, mas em algumas igrejas vai ter essa vigília de madrugada. E quem quiser participar, seja bem-vindo. Quem não quiser, paciência. Deus abençoe, fica aí a porta aberta para quem quer. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Música